PALHAÇO TAMPINHA Você já foi à escola dominical? Já! Durante muito tempo? Cinco! Cinco anos? Cinco minutos! Bem, e o que é que você aprendeu em apenas cinco minutos? Três palavrinhas só! Três palavrinhas só? E que palavrinhas são essas? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalala! Viu, palhaça! HA 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 HA!